Vamos girar o mundo agora com o nosso correspondente internacional, Luca Bassani. Imagens divulgadas hoje mostram o ex-integrante do grupo Mercenário Wagner numa reunião do Ministério da Defesa da Rússia com o presidente russo, Vladimir Putin. Segundo o Kremlin, esse paramilitar deve integrar oficialmente o Ministério. O Luca tem os detalhes pra gente ao vivo aqui no Jornal da Manhã, direto do Japão. Esse novo funcionário do Ministério, quem é, o que é que foi discutido, Luca? Boa noite pra você aí, meu amigo. Bom dia a você, Rafael, Alívia, a todos que nos acompanham nessa sexta-feira. Nós vemos que um ex-integrante do grupo Wagner, inclusive um ex-comandante deste grupo Mercenário, agora integra o Ministério da Defesa russo, Andrei Troshev, que antes mesmo de Efigênia e Prigozhin já era influente dentro do grupo Wagner, agora foi recebido pelo presidente Putin e também por um dos assessores do ministro da Defesa, Sergei Shoigu, para discutir possíveis novas intervenções desse grupo, ou pelo menos o que sobrou dele na guerra da Ucrânia. Lembrando que desde o motim falhado que aconteceu em julho de 2023 do grupo Wagner, muitos dos ex-combatentes da Wagner tiveram a chance de jurar aliança ao Estado russo e integrar as forças russas ou seguir a carreira independentemente. Afinal, ainda há outros grupos paramilitares no mundo que contratam soldados e mercenários como se fosse qualquer outra profissão. Nós vemos que neste momento se discute muito qual será o futuro desses combatentes, uma vez que a liderança do grupo veio a falecer em agosto deste ano, após a queda de um avião que ainda segue sob investigação, sob a agência de aviação civil russa, em um acidente em um pequeno avião que saía de Moscou e seguia para São Petersburgo. Isso pode demonstrar que o presidente Putin tem o controle da situação, mas as incógnitas são várias. Lembrando que a guerra na Ucrânia já passou de um mês e meio e muitas questões ainda ficam no ar sem nenhuma mudança territorial expressiva há pelo menos três meses. O grupo Wagner, que inclusive foi aquele responsável pela batalha mais sangrenta na guerra na Ucrânia até o momento, foi a batalha de Bargut que deu vitória para os russos naquela localidade tão importante nos limites entre Donetsk e Lugansk. Muito bom. Ô, Luca, eu queria aproveitar e pedir a você que narrasse para quem está nos acompanhando pelo rádio e mostrasse para quem está nos acompanhando pela TV ou pelo Panflix. Que lugar bonito você está. Onde é que é? Agora há pouquinho, enquanto a gente estava esperando para você entrar no ar, passou uma gôndola aí por esse canal. Explica para a gente de onde é que você está falando, meu amigo. Gostei daí. Sexta-feira à noite, parece um lugar cheio de restaurante, bar, é mais ou menos por aí? É, eu estou aqui na cidade de Osaka. Osaka, falada pelos japoneses. É a segunda maior cidade do país, com 2,7 milhões de habitantes. Esse é o canal Don Tobori, que passam vários barcos. Aqui a poluição visual é um pouco difícil com tantas luzes, mas é tipicamente japonês, um lugar muito agradável nessa sexta-feira à noite. Muito calor aqui no Japão também, sempre na faixa dos 30 graus nesse final de setembro. Lindo o cenário. Agora um pouquinho. Pena que não passou agora, mas antes do Luca entrar no ar, enquanto a gente estava esperando, passou uma gôndola ali. Todo romântico o ambiente do Luca Basani, o homem do mundo, aqui na Jovem Pan News. É ou não é? Gostou também, Lívia? Gostei. Pena que é tão longe lá no Japão, né? Pois é. E pena que a gente está de plantão no fim de semana, nem se fosse perto. Mas o Luca nos transporta para lá, né? Exatamente. É isso aí.